Esse aqui é o Homem-Aranha, ele tá na beira do mar mais perigoso da cidade Onde tem vários tubarões do mar que estão prestes a atacar qualquer presa que caia nesse oceano E esse daqui sou eu, e a minha missão no vídeo de hoje é derrubar o aranha Você pode estar até se perguntando, mas pera aí, por que ele quer tanto derrubar o Homem-Aranha no mar de tubarões? O Homem-Aranha é gente boa, irmão, esse Homem-Aranha daqui não é gente boa Acredite se quiser, ele merece cair naquele mar Mas melhor do que falar isso, eu vou mostrar pra vocês o que esse Homem-Aranha fez Primeiro, eu tava lá em casa Eu tava mó feliz que eu tinha acabado de comprar um super carro que era uma Lamborghini de um bilhão de dólares Ela era laranja e ela corria muito Uhul! Agora finalmente eu tenho a minha Lamborghini! Sai da frente! Eu amo a minha Lamborghini! Eu não vou dar um arranhão nela! Uhul! Eu te amo, Lamborghini! Yeah! Até aí tava tudo bem, mas eu decidi ir até o centro da cidade pra ir no banco sacar um dinheiro Legal, vou estacionar minha Lamborghini aqui e eu vou sacar um dinheiro no banco Deixa eu deixá-la trancada, tranquilo, ninguém vai deixar a minha Lamborghini ferrada, graças a Deus É, meu pequeno gafanhoto, você não perde por esperar Uhul! Como é bom ser o super-herói mais famoso da cidade! Eu adoro ficar nessa cidade balangando com as minhas teias! E aí, sim! Sem nenhum vilão enchendo meu saco aracnídeo! Haha! Olá, homem-aranha! Eu vou te destruir! Pera aí, duende verde! Olha onde que ele tá! Como é essa duende verde? Ai meu Deus! Ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Não! Super batalha duendesca! Toma! Toma! Toma duende verde! Caramba, duende verde tá muito poderoso! Pera aí! Ai, deixa eu parar aqui! Beleza! Eu vou prender o duende verde! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Cadê ele, cadê ele? Aqui! Toma! Ai, 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 ai! Prender ele naquele carro ali! Haha! Uou! Haha! Tchau, tchau, duende verde! Você fugiu e foi de ralo! Junto com aquele carro de algum rico otário! Pois é! Eu acho que você já entendeu porque que o Homem-Aranha é um idiota! E porque que eu quero jogar ali no Mar dos Tubarões! Ai, graças a Deus! Consegui sacar um dinheiro e agora... Ah! Pera aí! Não! O que que aconteceu com o meu carro? Ah! Ele tá pegando fogo! Até mudou de cor! Bombeiros, me ajuda, bombeiros! Ai, droga! Quebrou meu carro! Seu policial, quem fez isso? Ah! Foi o Homem-Aranha! Ele estava em uma batalha contra o Duende Verde e acabou quebrando seu carro! E agora? O que que eu faço? Não tenho o que fazer! Você perdeu! Trouxa! Ai, que droga! Eu perdi o meu carro! Pois é! Vocês já estão entendendo o que que aconteceu, né? Bom, e agora a gente tem que se vingar! Só que isso não pode ser de qualquer jeito! A gente tem que ter certeza de que o Tubarão vai engolir o Homem-Aranha! Mas não foi só isso que aconteceu! Depois de ele ter ferrado com o meu carro, digamos que... Eu estava numa festa! Dentro daquele iate! Uhul! Essa festa está incrível, garotas! Estamos curtindo! Está tudo negado! Ai, que barulho foi esse? Jaqueline, o que que aconteceu? Tem um Tubarão aqui que fica invisível direto! Olha isso! Ai, Rainça, tão assustador! Ai, meu Deus! Brick! Você tem que falar com o Tubarão e pedir para o Tubarão sair daqui! Por favor! Eu quero devorar o Homem-Aranha! Ora, ora! Eu quero derrotar o Homem-Aranha também, seu Tubarão! Então vamos fazer um trato! Hahahaha! Pois é! Isso aconteceu! Mas eu ainda estava um pouquinho ricioso se era para eu derrotar o Homem-Aranha! Porque a única coisa que ele tinha feito era explodir do meu carro! Mas aí, aquele salafrário mexeu com a minha mulher! Nossa, meu amor! A vista daqui de cima é maravilhosa! Obrigado por ter me trazido no telhado da sua casa! De nada, meu amor! Eu sempre gosto de subir aqui em cima porque tem uma vista maravilhosa ali da frente, dos prédios e de tudo! É a coisa mais linda do mundo! E eu sempre brinco assim, ó! Uou! Hahaha! Uou! Se segura aí, gatinha! Não solta! Não solta! Por favor! Eu vou tentar te puxar! Calma aí! Ai! Pelo amor de Deus! Me tiram daqui, seu otário! Aaaah! Ai! 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 Chegou pra te salvar! Segure na minha mão! Ai! Obrigado, Spider-Man! Você me salvou! Você é muito mais bonito e musculoso e muito mais inteligente do que meu namorado! Ah! Que tal você ter um namorado melhor então, hein gatinha? Ai! Eu quero! Ai! Que droga! Homem-Aranha! Eu te odeio, Homem-Aranha! Aaaah! Eu perdi minha namorada! Aaaah! Ai! Eu sou um bosta! Eu vou me vingar do aranha! Eu já tô na posição! Vou fazer um tremor neste pier! E este Homem-Aranha vai cair! Eu vou demorar! E vou virar um Spider-Megalodon! Pois é! A cada passo que acontece o Homem-Aranha fica menos inocente! Né galera? O que que vocês acham? Vocês acham que eu devo derrubar ele? Opção 1! Devo derrubar! Opção 2! Não devo derrubar! E opção 3! Devo algemá-lo e prendê-lo! Eu odeio Brick! Eu explodi o carro dele! Eu peguei a mulher dele! E agora eu estou aqui olhando para o mar de tubarão! Mas ninguém me diga bem porque eu sou o Homem-Aranha! Por que me podem discutir? Eu já tô com a boca aberta! Vem Homem-Aranha! Oh oh! O que que é isso? É choriço seu imbecil! Uhuuu! Haha! Galera! Conseguimos jogar o Homem-Aranha para o mar de tubarões! E detalhe! Pronto! Não era um tubarão comum! Era um Super Megalodon! Cara, esse vídeo foi super legal, mano! Mas peraí! Quem que é esse Homem-Aranha aqui? Eu acabei de te jogar para os tubarões, mas você tá com uma roupa diferente! Parabéns, Pricky! Aquele era o Homem-Aranha falso! Ele estava usando a minha roupa para se passar por mim! Mas na verdade eu, junto com os meus amigos policiais, vamos prendê-lo se ele ainda estiver vivo, né? Legal, Homem-Aranha! Tamo junto! Valeu então, gente! É nóis! Eu salvei o dia! E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui! Onde a gente tem que descobrir quem matou o Homem-Aranha!